Daniel Santos, carmo, a tua questão, né, as jornalistas, e a minha sábado, semana, né, e a beboa, a dili. Daniel Santos, carmo, até tem, tu, e o nosso governo tem que criar equipa, e da roditão, direita, serviço, remoto, com a autoridade local, sira. Recolha dados cada uma, cair, mas, pera, a realidade, né, a autoridade local, sira, mas, recolha dados, lá, baseia, no número, censo, se tem a região, rua, se não licenciar, no censo, agrícola, se tem a região, rua, se não licenciar. Tamba, né, se ramou-se o problema, e a população ser neleite. Não nem sociedade civil, né, considera, governo, incapacidade, não lá, sério, recolha dados, população sira, cada família. Tamba, lá, identifica, de dados, e a terreno, moloca oferece subsídio, para a população sira. Tu, crotec, entre dados, censos, fofila, 2015, dados, censos, agrícola, ou dados, e, agora, levantamento, né. Né, goberno precisa, tu, crotec, entre estatal, ministero, agricultura, ou estatística. E, tá, no, em que, tá, dado, si, né, hatu, dubai, tá, que demonstra, pra público, incapacidade, pois, ministero estatal, né, li, li, dirasão nacional, admissão, suco, denas. Tamba, denas, né, nê, táu, ema, idei, da, que, suco, o tuto, atu, halo, serviço, né, Más, toa, ikus, quando estado, halo, política, mas, ira, foi, em barulho, né, incapacidade. Pois, ira, é situação normal, né, então, ira, a coordenação, Hano, em que, tá, serviço, né, lá, dun, sério, halo, serviço, Né, implica, são, né, agora, público, halo, avaliação, ba, performance, né, Cata, close, dun, ira, halo, serviço, mais, halo, serviço, la, sério, ser, né, performance, lá, dia, Agora, ita, só se irá, da Sibila, me desconfia, Cata, Dados, né, bele, iha, falsificação, né, tamba, ita, hanoi, Cata, Ema, bele, halo, falsificação, ema, balu, bele, la, forma, a família, Mas, sir, bele, ba, resisto, dê, tau, emma, rumo, sai, nia, fen, halo, nio,an, Né, se, ma, kato, bele, verifica, Cata, emma, ne, familia, dun, galai. Antão, dados, né, tingui, mai, hus, si, emma, bolo, pas, pessoal, apoiar, misa, são, suco, Né, ma, ketengi, né, ministero, astatal, mataui, suco, Então, significa, ida, nela, halo, serviço. Então, ita, encoraja, entidade, estado, cercello, Hane, san, CAC, Hane, san, PDHZ, inspetor geral do estado, Hato, halo, intervenção, nia, ba, pessoal, apoiar, suco, denas, nia, serviço, Ligo, ministero, administração, nia, serviço, Ligo, ligar, rodados, né, antes, halo, pagamento. Por que, ita, la, coi, emma, emma, ruma, emma, inresponsabilidade, Sira, belé, utiliza oportunidade, que situação, né, ba, benefício, serneano. Antes, né, vice-ministro, a administração estatal, Abílio Caetano, esclarece, La, faça, elato, recolha, ficha, famíliya, tamba, russitina, ringrua, san, ure, sin, lima, ato, agora. Sedal, cresisto, famíliya, fonda, be, aumenta, Mai, be, pedido, refere, ministero, solidariedade social, Serra, roca, be, ministero, finanzas, ato, ou, san, é, transfero, ter número, famíliya, e a cada município. Lolita Cabral, Tito Livio, Diamen. Tito Livio, Diamen.